Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu me saquei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Eu vou ter que superar Obrigado.